Corsário Oh, mais aí, pau no cu no colibri Oh, oh, mais aí Oh, oh, mais aí Oh, mais aí Vai, vem cá, vem, vem cá, vem cá O quê? Delpiru Bolete é o cara Vem cá, vem, vem cá, vem cá Chupa, teu peru Bolete é o cara Que bolete é o cara Mas os manu do Corsário é só goiá de colicô Quem gosta de bolet? Os manu do Maitá é só goiá de colicô Quem gosta de boleta? Vou te dar-lhe um papo reto Sem neurose, eu não me engano Que bolete é... É bolo e fruta Tá até frio, sem neurose Sem cumprir vacilação Que bolete é o... É bolo e fruta Vou mandando pra solteira Faz amante, vem pra cama Bolete é o cara, é bolo e fruta Geral Vem cá, vem, vem cá, vem cá Vem cá Eu tiro Que bolete é o cara Que bolete é o cara Vem cá, vem, vem cá, vem cá Lame que lame, igre e chupa Que bolete é o cara Que bolete é o cara Vai, vou te dar-lhe um papo reto Sei que aqui não tem otário Gravação DJ Joel, MC do Corsário Tá tranquilo, sem neurose, mano Nós somos artistas Vai gravando essa porra É funk, baixada, cantista Tá tranquilo, sem neurose Eu sou do da MC Ó, ó, nós aí Pau no cu do colibri Ó, ó Ó, ó, nós aí Ó, ó Vem cá, vem, vem cá, vem cá O quê? Meu peru Que bolete é o cara Pra eles Lambi que lambi Meu peru Que bolete é o caralho Que bolete é o cara Que bolete é o cara